A cidade de Teresina, o estado do Piauí, está sofrendo com altas temperaturas, está sofrendo com baixa umidade, está sofrendo com falta de educação das pessoas, que eventualmente permitem que o fogo se alastre. Um incêndio de grandes proporções, por exemplo, atingiu o bairro Socopo, na zona leste de Teresina, ontem à tarde. As chamas se alastraram a partir de meio-dia e duas casas foram atingidas, uma delas com perda de absolutamente tudo o que havia lá. A repórter Gorete Santos conta essa história para nós aqui no Jornal do Piauí. Gorete. Uma situação realmente muito triste do Sr. Francisco. Ele morava aqui nessa região há 26 anos. Como vocês viram na reportagem, a casa dele foi completamente destruída, nada sobrou. Aqui uma horta que ele mantinha com um cheiro verde, pimentão, cebola, pimenta, enfim, tudo foi consumido pelas chamas. Até a roupa que o Sr. Francisco veste no momento, ele disse que conseguiu já com o vizinho. Sr. Francisco, veste conosco um pouco aqui. Uma situação muito triste. O senhor disse que morava aqui há 26 anos nessa casa e de repente vê tudo ser consumido pelas chamas. Tudo, tudo, tudo. Foi tirado nada. O Sr. Francisco está desempregado. A esposa dele está viajando para o Maranhão. Foi no domingo de eleições, ainda não retornou, ainda não está sabendo de tudo que aconteceu aqui. Ele morava nessa casa com a esposa e um dos filhos. Estão construindo uma outra casa, ainda não foi finalizada. E a situação agora mesmo é de contar com a solidariedade das pessoas, Sr. Francisco? É. Porque tinha vontade de me ajudar. Estou esperando. O senhor saiu ontem de casa, já havia fogo nas proximidades? Já tinha fogo para lá. Eu fui olhar, mas não estava passado para cá ainda, não. Aí eu fui trabalhar. Quando eu estava no serviço aí, foram me avisar. Eu já tinha pegado fogo. Quando eu cheguei aqui, meu menino já estava aqui, já. Soltando os cachorros. Morreu o galho, morreu tudo, tudo. Não foi tirado nada. Até as criações, o senhor perdeu tudo? Perdi, um bocado eu perdi. Não, perdi foi tudo, não foi tirado nada. Os documentos aí faltam. Não, eu vou fazer o B.O. ainda, mais tarde ali, né? Ali para não poder tirar os documentos. E isso por causa da irresponsabilidade de alguém? Dos outros, dos outros. Bota o fogo ali, bota o fogo ali, bota o bagulho ali e toca o fogo no meio-dia. Isso sempre acontece por aqui, senhor Francisco? Acontece, todos os anos acontece. Todo santo dia, eu toco fogo ali e pego fogo no mar. Os vizinhos, inclusive, disseram que quando o senhor Francisco saiu ontem pela manhã e viram as chamas nas proximidades aqui da região, chegaram, inclusive, a pegar uma mangueira e colocar água ao redor de toda a casa, tentar colocar sobre o teto também, na intenção de evitar já, né? Uma prevenção se o fogo se aproximasse. Mas a casa do senhor Francisco era de taipa, como vocês observam, era de todo, o teto todo de palha, então foi rapidamente tudo consumido pelas chamas. Fica aqui também o apelo para o senhor Francisco, o telefone de contato dele é o 9967-1776, 9967-1776, caso alguém queira e possa ajudar. Ele mora na região do Socopo, aqui na zona leste da capital. Tem agora de Santos fazendo esse relato da situação triste que vive esse trabalhador, um agricultor, um lavrador, vai recuperar patrimônio como? Em quanto tempo? Vai precisar da ajuda das pessoas. E a solidariedade minha, sua, de todo mundo que está assistindo, pode resolver ajudar o problema dele, do senhor Francisco. Quanto à prevenção dos incêndios, nós temos que cuidar como cidadãos que somos, evitar jogar lixo onde não devemos, evitar permitir que o mato cresça em torno das residências das pessoas nos terrenos baldios que nós insistimos em cultivar. Então, esse tipo de cuidado nós temos que ter. A repórter Gorete Santos continua acompanhando esses casos de incêndio, está no Corpo de Bombeiros, vamos falar com ela ao vivo. Gorete Santos, boa tarde para você. Boa tarde, Jó, só você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A gente não se cansa de falar de tudo isso, né? Todos os anos essa repetição da tentativa de prevenção, dos alertas do Corpo de Bombeiros e de todas as instituições envolvidas com o meio ambiente. Infelizmente, o que a gente vê são situações como essa que ocorreu na tarde de ontem com o seu Francisco. Para se ter uma ideia, só no mês de setembro o Corpo de Bombeiros chegou a atender quase 200 ocorrências de incêndio em vegetação, em terrenos baldios também. A gente vai continuar conversando sobre isso agora com o Major José Veloso, que está ao meu lado e traz mais informações, o alerta para você também, que está em casa sobre essa situação que se torna dramática quando a gente vê a situação de uma família como essa. Isso tem sido recorrente, Major, e quase sempre, quase a totalidade disso de fato é provocada pelo homem. É mais uma suspeita do que aconteceu ontem à tarde também aqui em Teresina. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Infelizmente, a história se repete. É uma questão sazonal, tem sempre um período, é esse período coincidentemente do BR-Obró, o período em que as condições climáticas ficam mais extremas, ou seja, temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar, a ventilação que se torna mais intensa. Isso tudo são fatores de propagação do fogo. Se não tivermos esse início ou não temos essa propagação. E a ação humana, que está sendo justamente o fator inicial, o fator que está estartando essa condição. Infelizmente, nós tivemos essa condição, essa tragédia, por que não dizer. É uma situação muito complexa. O atendimento de incêndio em vegetação, principalmente numa região onde ele mora, quando o Corpo de Bombeiros vai atender, é uma frente. O fogo em vegetação, na verdade, eu não tenho um ponto de atendimento. Eu tenho uma frente de fogo e essa frente pode atingir quilômetros. E o Corpo de Bombeiros, nem sempre, no calor daquela ocorrência, tem uma informação precisa de que tem ou não uma casa que esteja mais necessitada. Então, essas são situações, vamos dizer assim, adversas que se apresentam na hora do combate a incêndio e que, certamente, poderia ter sido evitado. Mas as condutas mais perigosas e este horário em que nós estamos agora, uma hora da tarde, é exatamente o ponto mais crítico também? Todas as situações, na verdade, nós temos condições, as condições climáticas, nesse momento, são críticas. As pessoas estão, infelizmente, utilizando o fogo para a limpeza do terreno. É uma prática que é cultural, ela vai das pessoas, vamos dizer assim, menos esclarecidas, o agricultor de baixa renda para a produção de agricultura de subsistência, só para o seu consumo próprio. Isso vai para o produtor, o grande produtor do sul do estado, ele utiliza para a abertura de pastagens. Nós temos pessoas esclarecidas na capital e no interior, proprietários de chacras, sítios, fazendas, que utilizam-se dessa prática de queima para se livrar e quando, na verdade, a gente pode ter um uso excelente, que essa vegetação, essa folhagem, que geralmente é isso que você quer se livrar, poderia ser utilizada, inclusive, como adubo. Então, nós precisamos repensar as condições, já são extremas por si só, todos os órgãos estão envolvidos, corpo de bombeiros, polícia militar, Ministério Público, meio ambiente, todos, mas não estamos conseguindo fazer esse convencimento, vamos assim dizer, porque tem que partir das pessoas. E quem já mora em locais, vamos dizer assim, de risco, procurem fazer, porque infelizmente também a gente tem escutado histórias de piromaníacos, pessoas que estariam praticando para ver o fogo, o fogo pelo fogo, simplesmente, só para ver a destruição. Isso é muito grave. Major, na tarde de ontem, a gente recebeu uma informação, no caso exatamente do senhor Francisco, de que tiveram uma certa dificuldade para conseguir, para que as pessoas conseguissem ser atendidas pelo corpo de bombeiros, em função justamente da grande demanda, do grande número de ligações que estaria superlotando o sistema. Isso, de fato, o processo, já foi averiguado isso? É uma possibilidade. O comando já abriu procedimento para investigar, identificar se houve de fato o que aconteceu, porque nós temos umas questões de comunicação que precisam ser verificadas. Sim, nós temos um grande fluxo de pedidos, inclusive de trotes também, nós temos, infelizmente, e tudo isso demanda uma situação. A informação também precisa ter, vamos dizer assim, filtrada. Na nossa comunicação, ele tem um protocolo de recebimento para identificar a pessoa, identificar o local preciso quando está ocorrendo aquela chamada. E esse protocolo pode ter uma fila de espera que, nesse momento do atendimento, por que não dizer, tem essa possibilidade. Mas esse caso está sendo investigado já, inclusive, apurado. Muito obrigada, então, Major José Veloso, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Lembrando, Joelson, o Major falou muito bem dessa questão, desse alerta para os incêndios criminosos, infelizmente. E a gente tem um outro canal de denúncia também, que é o Linha Verde, fica no site do Ministério Público Estadual, www.mp.mp.br. É um canal onde a população pode fazer denúncias, não só de incêndios criminosos, mas também de qualquer outro tipo de crime cometido contra o meio ambiente. Joelson.